A de meio peito de frango, aqui eu já cozinhei só na água, tá? Sem sal, sem nada. Se você quiser fazer uma quantia maior, é só você dobrar a receita. Eu vou estar colocando aqui no meu processador. Se você não tiver processador aí na sua casa, você pode bater no liquidificador. Dá um pouquinho mais de trabalho, mas também dá certo. Então eu vou processar ele. Agora nós vamos juntar o restante dos ingredientes, tá? Aqui eu tenho meio pimentão vermelho. Azeitona a gosto. Três dentes de alho que eu fritei no azeite, tá? E vamos processar novamente. Agora nós vamos colocar duas colheres de requeijão. Uma colher de ketchup. E uma colher de mostarda. Nós vamos colocar também três colheres de maionese. Tempero a gosto, tá? Sal, pimenta. Eu estou colocando o meu tempero pronto mesmo hoje. E por último vamos colocar salsinha, cebolinha e... Eu estou usando aqui manjericão fresco, tá? Mas aí é opcional. Eu estou colocando o meu tempero. Eu faço um tempero pronto mesmo. Eu faço um tempero jetzt. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto